E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Hoje saíram duas notícias da economia que podem ser importantes diretamente para o seu bolso. As notícias da economia são, para variar, ruins. Mas você pode tirar alguma vantagem se prestar atenção nelas. Primeiro, a venda de carros caiu tanto, mais tanto, em 2015, que ficou parecida com a de 2007, 2008, mais ou menos. O número de veículos vendidos no ano passado caiu mais de um quarto, quase 27%. Em 2012, melhor ano, venderam-se 3,8 milhões de veículos novos. No ano passado, foram 2,6 milhões. Uma baixa de mais de 1,2 milhão de veículos. E daí? E daí que, diante desse desastre, o governo, as montadoras de carros e as revendedoras estão elaborando algum plano para aumentar as vendas. O plano não está fechado, mas tem a ver com crédito mais fácil e veículos usados em condições vantajosas na compra, para serem usados na compra. O plano pode ser anunciado até o final de janeiro. Logo, se você está pensando em comprar um carro, melhor esperar e ver se aparece alguma condição mais vantajosa. Segundo, o preço dos imóveis em São Paulo caiu muito, na média, em 2015. Se descontar da inflação do ano, o preço médio do metro quadrado caiu 8%. Os imóveis ainda estão caros, mas estão menos caros. O preço deve cair mais este ano? Provável que caia mais um pouco. E daí? Mesmo para quem não está pensando em comprar, a informação é importante. Preço em baixa significa que está sobrando imóvel. Se está sobrando o preço, está sobrando o preço do imóvel alugado também tem de melhorar. Se você paga aluguel, pense em se mudar ou ameace se mudar e renegocie o seu preço. O dono do imóvel tem de pensar no caso, pois ficar com o caso do apartamento vazio, sem alugar, é um imenso prejuízo. Para quem quer comprar, talvez ainda seja o caso de esperar. Os preços ainda podem cair neste ano. Além do mais, os juros estão altos. Mesmo se você não pegar financiamento, é melhor deixar seu dinheiro rendendo um pouco mais de juros. A situação não está fácil. A gente tem de pensar ainda mais em cada gasto, do pequeno ao grande. Pensar muito. Bom 2016.